O que eu mais gosto nesse pó é que ele é versátil. Ele serve para mim para três opções. Eu posso utilizar como um pó, eu posso utilizar ele somente como um pó compacto e eu posso potencializar ele como uma base. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem aí não gosta de um produto versátil? Eu adoro saber que ele serve para fazer vários efeitos do jeitinho que eu quero. Isso é muito bom porque vale o investimento, não é mesmo? Então eu vou te mostrar um produto que é a cara dessa versatilidade que eu estou falando. E o produto que eu estou falando é esse aqui, olha. É uma base em pó da MAC da linha Studio Fix. A gente vai falar sobre ela, mas antes eu queria que você desse uma conferida como é que a gente faz a aplicação. Bom, agora eu vou te mostrar três formas que você pode utilizar essa base em pó. A primeira é você utilizar simplesmente como um pó, tá? Então você fez a tua maquiagem, você quer finalizar e deixar ela um pouquinho mais seca, é só você pegar o pincel, passar aqui no pó e fazer aquelas pinceladas de leve. Ele vai fazer o efeito de um pó compacto, só que você... Tá vendo? Ele é sequinho. Então você vai conseguir. Claro que ele vai conferir cor. É diferente de você passar, por exemplo, um pó translúcido. A segunda forma que você tem de passar esse pó, que é o que eu vou começar a te mostrar aqui, porque é assim que você vai ver a diferença, é você aplicar esse pó com o pincel. E ele totalmente seco. Então eu vou escolher esse lado aqui do rosto, pra eu passar o pó como se fosse um pó com uma camada um pouco mais generosa. Então minha pele já tá preparada, eu já passei o hidratante, já passei o protetor solar. Só isso. Então ó, eu molho ele aqui. E aí eu vou começar a passar esse pó. Passei ele. Então o que que você observa? Que aqui ele tem uma leve cobertura. Ele fica com aquela textura, sabe, de que é puro veludo. Você passa o dedo, você sente que ele tá um toque totalmente aveludado. Agora eu vou fazer de uma outra forma, que é quando você potencializa essa base em pó, e aí ela tem um efeito assim, com uma cobertura um pouquinho mais acentuada. Então eu preciso de uma esponja. E pra molhar essa esponja, eu vou usar uma água termal. No caso eu vou usar essa aqui da Avene. Então vamos lá. Então molhei. Aí aqui com ela molhadinha, eu vou passar no meu pó. Ó, ela já vem com uma quantidade. E eu vou aplicando na minha pele. Pronto, então já fiz a aplicação e olha a diferença que você tem de um lado do rosto pro outro, tá? O que que você observa? Que aqui a potência da base é muito maior do que a potência somente com pó. Então ela cobre bem. Você vê que a parte das minhas olheiras, aqui eu tenho umas manchinhas mais marrom. E aqui ela cobriu melhor do que aqui. Confere muito mais cobertura com a aplicação com a esponja úmida do que você utilizar com o pincel. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre esse produto. A embalagem é uma embalagem bem resistente. Características da maquiagem da MAC. E aí ela tem um sistema que você aperta aqui e libera a tampa pra você poder utilizar o produto. Aqui é um espelhinho. Aqui a gente tem o produto. E aqui embaixo a gente tem o compartimento da esponja. Agora é importante você observar que ela, o cuidado que foi feito com a embalagem, é que essa parte aqui atrás é uma parte que ela é toda furadinha. Isso é justamente porque a esponja ela pode ser utilizada umedecida. E aí na hora que você coloca aqui, acaba arejando um pouco mais e não deixando criar mofo e tal. Então a embalagem tem esse sistema de fechamento que é muito bom se você quer deixar dentro da bolsa, da necessaire, carregar pra cima e pra baixo. E ela fica bem fechadinha, isso é ótimo. Fora isso, ela não tem muita informação. A única coisa que vem aqui atrás é qual é a cor que eu estou usando. Que no caso a minha é MC35. Na embalagem que ela vem, também não tem nenhuma informação, não tem detalhe nenhum. Então se você quiser saber mais, é bom recorrer ao site da marca e procurar maiores informações. A marca informa que a durabilidade desse produto é de até 12 horas. Bom, eu não consigo observar nenhuma maquiagem que fique tanto tempo com 12 horas, sem que eu não utilize um fixador de maquiagem. Então digamos que ela fique em torno de 4 a 5 horas, com uma aparência bem aveludada, bem fixa. E não percebo, assim, uma oleosidade muito aparente. Ela vai demorar mais pra aparecer a oleosidade. Então no meu rosto que tem oleosidade na zona T, até que a reação é muito boa. Com relação a preço, a gente já sabe que a MAC não é uma marca barata, até porque é um produto importado. Então a gente sabe que tem aquelas tarifas todas que encarecem pra caramba o nosso preço final. Então se você está esperando um produto com um preço igual ao nacional, você realmente não vai encontrar. Essa base em pó, ela está custando 145 reais. A cor que eu estou utilizando é a NC35. Por que? O que quer dizer isso? A MAC trabalha com um sistema de cor que atende a peles com fundo rosado e fundo amarelado. Eu vou deixar lá no blog as informações detalhadas pra você saber o que se trata cada uma delas e como que você pode estar identificando o produto certo pro seu tipo de pele. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha. E se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrita no canal, aproveita e se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.